Bom dia! A Helena e a Gabriel acordaram com a fixação, sei lá, pensamento assim, que eles precisam tirar as cadeiras daqui e encostar em qualquer lugar que eles possam subir, que eles possam abrir. E o Gabriel já ficou de castigo, já desistiu, né? E a Helena, eu tô esperando um pouquinho, eu dei mais uma chance pra ela, mas acho que agora ela já desistiu também. As crianças, né? Gente, eu li os comentários de vocês dos últimos vídeos, não consegui ainda parar pra responder todo mundo. Obrigada, gente, pelos comentários, pelo carinho de vocês. E eu vi que vocês falaram do dentinho da Helena. Eu vou ligar lá no dentista da Rafa, eu não sei se ela é odontopediatra, mas aí eu vou procurar, não sei se precisa ser odontopediatra, pode ser qualquer dentista. Eu vou ligar lá na clínica onde a Rafa é consultada ou quando eu for levar ela lá, que na semana que vem ela tem dentista. E aí eu vou perguntar pra ver como é que é esse negócio dos dentes dela. Me falaram que pode ter traumatizado ali, pode nascer uma raiz. Pra eu dar uma olhadinha na Helena. E aí What about the world we both believed in? What about the word that made it so? What about your blood boiled and creased? When you're just aching for her love like you could blow Yeah, like a broken record It turns and turns and turns again Yeah, like a broken record Ai, 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 Gabriel, é pra dormir, olha só Quem me fez com as cobertas dentro da caixa? Não, não, não Pra dormir agora, tá? Vem cada um na sua cama Tira as cobertas daí Até o Pipo tá aqui, coitado do Pipo É, né? Tira as cobertas dentro da caixa Olha aí, ó Vem pra tua cama, Naná Tá arrachando Música 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 Gente, eles acordaram, saíram do berço, saíram do quarto, estão agora brincando Não vou preparar alguma coisa pra eles comerem Pessoal, tô meio atrapalhada hoje Aconteceu o seguinte, eu tive uma enxaqueca muito, muito, muito forte hoje depois do almoço Não sei o que que foi, mas assim, uma dor de cabeça muito forte mesmo Aí eu tomei um remédio pra dor de cabeça e fui me deitar na hora do soninho deles, eu coloquei eles pra dormir, eles estão tomando banho, enfim Coloquei eles pra dormir e fui deitar E dormi até a hora deles acordarem, acordei toda atrasada, toda atrapalhada, não consegui fazer nada, ainda bem que a casa tava bem ajeitadinha, assim, não tava alucinada, muito bagunçada E, né, nesse dia aí todo atrapalhada, o que que a gente vai fazer? Vou colocar uma lasanha no fogo, no forno A gente vai comer uma lasanha e depois a gente vai dar uma volta, tomar um sorvete, espalhecer a cabeça A gente vai no shopping dar uma voltinha com os bebês A gente poderia deixar pra comer lá, né gente, mas comer com criança no shopping é bem complicado As últimas vezes que a gente foi, a gente praticamente só deu comida pra eles, a gente não comeu direito Porque quando chegou na hora da gente comer, eles não queriam mais ficar sentados na cadeirinha Eles queriam andar, passear, correr pelo shopping A gente teve que engolir a comida tudo rápido e sair com eles pra passear pelo shopping Então a gente vai fazer diferente hoje, a gente vai jantar em casa, vai já jantado, né, pra passear Aí a gente não precisa parar pra comer, a gente só toma um sorvete e passeia e anda, vê as coisas Então eu já vou colocar aqui o forno pra esquentar Acho que é uma hora mais ou menos, porque essa lasanha ela demora pra ficar pronta Vou tirar a lasanha do forno, do congelador Ó, vou fazer essas daqui, quatro queixos Essa lasanha dessa massa leve aqui, ela é tão gostosa Não parece nada com essas lasanhas congeladas de mercado Parece feita em casa, assim, sabe Ela tem um gostinho caseiro, assim, muito boa Eu gostei dessa marca E tava bem baratinho, tava 5 reais, gente, cada uma, eu achei muito barato Estrela A lua A lua, a estrela Tu quer vir aqui também ver a lua? Estrela? Vem É, a lua Estrela, a lua Estrela, a lua Estrela, a lua Vem Ai, dá pra gente Eu sou a louca que adoçam alface Se vocês nunca comeram alface doce com açúcar É açúcar demerara, que é mais saudável Fica muito gostoso É que eu sou meio doida com questão de sabores Eu gosto de misturar doce com salgado Está pronto uma pequena saladinha de alface Tem um monte de alface aqui Já está lavado e higienizado O arroz está pronto E a lasanha já está pronta também Deixa eu tirar Eu fiz a comidinha deles assim E eu mesma vou dar Tomara que eles não queiram comer sozinhos Porque eu não quero que eles se sujem Mesmo com guardanapo Aqueles negócios aqui Eles acabam se sujando Eu piquei salada aqui Está tudo misturado aqui Eu sei que é bom dar uma coisinha de cada Para a criança experimentar o gosto Mas sinceramente assim eles comem melhor Comeram tudo Geralmente eu faço assim Coloco tudo separadinho no prato deles Coloco até a salada Tudo assim bem separadinho E dou para eles comerem sozinhos Normalmente eu faço isso Mas quando eu faço isso Mas quando eu estou com pressa assim Que eu vou sair E eles já estão arrumados E eu não quero que eles se sujem Aí eu misturo tudo e dou E eu percebo gente Que eles comem melhor E eles comem até salada Olha aqui ó Coloquei agrião Tudo picadinho junto E eles comeram tudo Quando eu dou separado Quando eu coloco no prato Eles catam tudo Eles tiram tudo Agora eu acho que eles nem viram Que estavam comendo Comeram Acharam uma delícia Querem mais Quem está pegando? Galinha do agrião? Eles não gostam de folha assim Mas eles comem Eles nem percebem que comem Eu coloco tudo misturado Tchau 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 That's what I am That's what I am That's what I am Cuidado, poça Ah, água Lembrou da água Só pra olhar, só Não, 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 não Só pra olhar Não pode mexer Nunca vi uma criança gostar tanto do shopping A Luna? Não, não é a Luna Gabriel, tem que dar a mão pra mãe Dar a mão pra mãe Vamos lá, lavar a boca, ok? Vamos pegar o carrinho pra lá? Vamos? Não tem carrinho Vamos tomar um sorvete Vamos tomar um sorvete Sim Oi Vamos esperar o papai? Cadê o papai? A mana, todo lugar Ela para pra olhar a vitrine Olha lá, ó A mana gosta de ver vitrine, né? É menina Todo lugar que passa Ela para pra olhar Papai foi lá A sua sorvete Pra nós What about the word That made it so What about your blood Boiled and creases When you're just aching For her love Like you could blow You're like a pro Sorvete Bom, não gostamos? Gelado Não gostamos What about the chance We would take What about the dreams We unravel What about the pride And shiny future We would make We would make We'll have a broken record Turns and turns and turns again You're like a broken record Let's go Ai, que delícia Que delícia, Gabriel Só vinte mil Não, só vinte mil Dá pra nós comprar Dá pra gente vender o carro e comprar Ah, mas deve ser muito bom, né? Pensa Gabriel Dá a mãozinha pra mãe Helena Dá a mãozinha pra mãe Helena Dá a mão Dê a mãozinha pra mãe Helena Dê a mãozinha pra mãe Helena Dê a mãozinha pra mãe Helena Só vinte mil